Primeiro passo de como conectar Spotify na TV pelo celular é você acessar o aplicativo do Spotify Tocou no aplicativo, você vai ser direcionado aqui para a tela inicial do aplicativo onde você tem várias possibilidades você tem o menuzinho na parte inferior, você tem início buscar sua biblioteca premium e ao centro você tem aqui a mídia então o que você precisa fazer é iniciar aqui uma mídia qualquer que você queira coloca para tocar aqui e aí você vai selecionar, está vendo aqui? você pode tocar para iniciar, ele vai começar aqui para você está vendo que já apareceu a opção conectar a um dispositivo essa opção só aparece quando já tem algum dispositivo na sua rede e aí como que funciona? você pode tocar aqui nessa telinha ou pode tocar sobre a mídia que está rolando que você vai ser direcionado aqui para a tela da mídia que está rolando e aí você tem do lado esquerdo, logo abaixo desse botãozinho aqui que é para você tocar de forma aleatória você tem aqui esse símbolo que é uma televisãozinha com uma caixinha de som do lado então se você der um toque aqui por exemplo ele vai buscar aqui, você aguarda alguns instantes e vai localizar os dispositivos que você tem com TV que estão aí na sua mesma rede Wi-Fi que estão acessíveis para o seu celular na mesma rede que o seu celular geralmente então aí o que você faz? uma vez que ele localizou o dispositivo que você queira você vai dar um toque nesse dispositivo e aí para de tocar no seu aparelho e começa a tocar na televisão ele leva alguns instantes para conectar e aí quando aparece esse ícone quer dizer que ele já conectou e aí ele vai começar a tocar eu estou vendo ele tocar aqui na televisão só que a televisão está com o volume no mudo então é bem tranquilo de fazer isso basta que o dispositivo esteja na mesma rede que o seu smartphone na mesma rede Wi-Fi e aí você olha só se você quiser remover você vai dar um toque aqui em cima desse símbolo ele vai te dar essa opção aqui e você pode tocar aqui nesse botãozinho em cima do dispositivo atual que você tem a opção esquecer esse dispositivo e fechar por exemplo as opções que você tem como você está vendo aqui então você é bem tranquilo você pode tanto esquecer esse dispositivo por aqui e ele já saiu como você pode na televisão e sair do dispositivo pela televisão também tá bom? então é tranquilo é simples de fazer e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo Música